Música Meus amados irmãos e irmãs, bom dia! Hoje, nossos queridos Anderson e Beatriz Diante de Deus e da igreja vieram firmar o seu compromisso De em Cristo Jesus se unirem com o santo sacramento do matrimônio Música Música Ainda que eu tivesse o dom da profecia E conhecesse os mistérios e as ciências Ainda que eu distribuísse todos os meus bens Ainda que eu me entregasse e entregasse o meu corpo para ser queimado Se eu não tiver o amor, de nada isso me valeria Eu, Anderson Rupental do Nascimento Diante de Deus, te recebo Beatriz Leucata de Queiroz Como minha legítima esposa Música Ainda que eu tivesse o dom da profecia Ainda que eu tivesse o dom da profecia Ainda que eu tivesse o dom da profecia Música 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 Música